Fala galera, eu sou o Anderson Sem Cortes, querendo me conhece o Anderson Santos Hoje estou aqui em Soretama, Espírito Santo, a gravar entrevista exclusiva com ele, DJ2M É isso minha família, por aqui o meu DJ2M do Soretama, agora gravando entrevista com o meu mano, Anderson Sem Cortes É isso mesmo E é isso aí galera, o Sem Cortes começa agora Vou te falar coisa moleque, não fique em choque O Anderson Sem Cortes é o moleque dos malotes O Anderson Sem Cortes é os moleque dos malotes Então 2M, Satisfação está aqui, levando você E bora lá, de onde foi que surgiu a ideia para você virar DJ? Tipo, aqui onde eu moro, tinha um lugar onde tinha umas festas, no Aguinaldo, no campo Aí tinha umas festas, aí tipo, eu ia para lá mais para dançar e tal Aí eu vi os moleque tocando lá, aí ele falou, pô, gostei Aí tipo, consegui fazer amizade com dois DJs Aí fui para um rock mais ele, aí tipo, ele deixou eu tocar, tipo, não sabia de nada Aí eu toquei, gostei, aí com três meses eu comprei o notebook e comecei a correr atrás E assim foi Mas por que 2M? 2M? Tipo, porque tinha aquela mania de Facebook, tá ligado? Aqui antigamente que botava as inicial e tal Aí antigamente era M e M Aí tipo, os caras começaram a zoar e tipo, vem na cabeça, botar 2M Aí eu botei 2M Aí só que aí tinha um 2M de Vila Velha Aí para diferenciar eu botei 2M de Soretão Para também levar o nome da cidade Boa Você pode falar para a gente aqui qual foi os lugares que você já tocou hoje, até hoje e gostou? Tipo, eu toco mais na M3 e gosto demais de tocar lá E é isso mesmo Eu to sabendo do seu podcast que você está para lançar amanhã Você pode estar falando para mim aqui, para o pessoal de casa mais ou menos um pouco Tipo, tá lançando aí meu podcast da 01 Só piquizada E várias participações aí Tem a participação do MC daqui do Soretão MC 2L do CT Também participação do MC CN E várias outras participações aí dos MCs que Estava fortalecendo aí os carimbos, é isso mesmo Você se inspirou em alguém para poder produzir? Tipo, para produzir Caraca, eu me inspiro muito em três DJs daqui da região mesmo O Bruno Gama que me ajudou no começo O Oswaldo Rocha e o DJ Índio Que é o Oswaldo Rocha e o Índio aí de Linhares Qual é a sua reação quando você escuta alguém escutando o seu som ou alguma produção sua? Fico feliz é um bagulho que pela minha mente nem passava Fazer isso nem tanto por mim, tá ligado? Aí eu escuto os caras, vejo os caras escutando e eu fico, pô, os caras escutando minha música Felizão, tá ligado? Não sei explicar Aí você foi assim, caraca mano, cada soltado é minha Fico todo besta Eu achei que ninguém ia escutar, mas é assim mesmo, comigo não é acontecendo uma coisa Qual é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho é conseguir estar ajudando minha mãe do meu tempo como DJ Em dia ela não precisar estar trabalhando, tá ligado? Viver do funk, né? Viver do funk Tem algum lugar que você não tocou ainda e tem vontade de tocar? Pô, lá em Vila Velha, em Vitória, na Serra, tipo, na The Choice, na Sonja de Night E assim vai, né? As caras de show lá Brabo Você tem alguma novidade, lançamento, música nova pra galera de casa? Tipo, lançamento que saiu fresquinho aí Tem um lançamento lá no meu sonho de clode, da montagem dançante lá pras meninas Só vai estar na descrição aí o link do meu sonho de clode E também tem um lançamento no YouTube que saiu ontem com meu mano DJ H.S Só tá olhando lá no canal dele, DJ H.S do Solitano, né? É isso mesmo Lembrando que a gente entrevistou também o DJ H.S aqui no canal Vocês podem estar conferindo no card que aparece aqui ou aqui Não sei onde aparece o card, mas é um dos dois lados Sim Né? E mais uma novidade que amanhã também vai estar tendo aí, ó Social da Insane, muito pique, melhor bairro de Linhares E quem for da região aí e quiser estar comparecendo Só tá brotando, curvar comida da melhor forma Boa, beleza A pessoa tá em casa ali agora, se interessou, gostou do seu trabalho e quer te contatar Como isso pode estar fazendo? Só tá indo lá no Instagram do meu mano DJ OR Oficial Ou tá indo no Instagram do meu mano Nicolas Ou se não, vai estar saindo aqui na descrição o contato dos meus produtores aí Quem quiser estar contratando, só acionar que o Pique do Solitano é de verdade É isso aí E qual o recado que você manda pra galera de casa e acompanha o seu trabalho? Tipo, só agradeço quem tá acompanhando aí Também avisar que aqui no Norte também tem talento, não é só na capital e tal Aqui no Norte tem talento não só funk, forró, a porra tudo Então contratando já sabe né, não é só na capital que tem artista interior também tem Tem o DHS, tem o DJ 2M, tem muitos outros aqui também na região Se quiser contratar, é só precisar direitinho que vocês encontram Então é isso aí, agradeço a vocês na entrevista Tamo junto E vocês de casa, agradeço a vocês que assistiram até agora Gostou da entrevista, já sabe Deixe seu like, inscreva no canal aqui embaixo de graça Não paga nada E... É isso mesmo Só tá entrando lá Quem quiser tá me seguindo lá no Instagram também Arroba DJ2M3 Tá querendo escutar minhas moças também Vai tá saindo o link aqui embaixo É isso mesmo É isso aí galera, valeu e até a próxima Vou te falar coisa moleque, não fique em choque O Anderson sem cortes é o moleque dos malotes O Anderson sem cortes é os moleque dos malotes